E lá vamos nós! E lá vamos nós! E lá vamos nós! Só queria o meu primeiro, agora eu queria mais saber de mim, ligo pra ele, ele não me atende, mas ainda tá falando por aí que não me conhece. E lá vamos nós! E lá vamos nós! E lá vamos nós! E lá vamos nós! E aí 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 E aí